Tá bom? Sequência aqui Pugilista da ventilação, hein? Cara, especial aqui Você tá fazendo seu trabalho, cara? É o fim desse gordo Acho que eu entendi uma coisa No Extraction Point ele sobrevive a esse negócio E você acha que no metrô Eu acho que no 3, já que eles cortaram o resto Esse cara devia ter morrido na explosão Cara, mas Extraction Point foi muito bem feito Foi, tipo, melhor a campanha dele Do que o 3, sendo que ele foi um pacote de expansão Então, sei lá Eu prefiro considerar que o 3 Não é o final canônico da história, sabe? Não é o oficial Prefiro acreditar sim Como eu disse, que deram a Deram a parte da história pro Warner Bros. mexer Não ficou legal Na moral Tipo, se não fosse por isso O resto mesmo tendo ficado meio estilo Call of Duty Por mim, tudo bem Por não é que eles azucinaram a história Mudaram o tipo dos monstros Ficou muito esquisito Me xingou Sério? Oh, beijo Tá, vamos indo lá então Cara, eu tenho a impressão de que essa fase aqui vai ser longa Que vai ter alguma coisa paranormal Em algum lugar Apesar desse jogo que se chama Fear, né? Mano, vocês vão descobrir o significado do jogo daqui a pouco Tipo Droga Legal é que eu achei só das picas das galáxias aqui, né? Talvez não tão picas das galáxias assim, né? Pra explodir no primeiro tiro Quero que o Gorda Reg do outro jogo antigo aqui Às vezes acontece uma coisa muito absurda Tipo, aquele tiro de 12 foi muito absurdo Aquela cara deu uma pirueta Isso também até que ficou legal, né? Mas Sei lá, mesmo assim ainda não É exagerado Também ainda eu quero comprar um jogo de 2005 com física de max pay Que ainda é meio bugada, mas é menos bugada que isso Trazer energia de volta pra esse lugar Quer dizer, você pode me arrepender depois Que eu vou liberar alguma coisa horrível, né? Mas tá Que vocês lembram do 3, né? Toda vez que mexer alguma coisa dá pra uma zica Mas Sei lá, aqui não parece que vai Parece que vai exterminar o mundo Tá Eu já mexi nos dois negócios Deixa eu voltar aqui só pra dar uma olhada Não mudou nada na minha vida Opa, contou errado Ah, como eu gosto de fazer isso Agora eu abri essa porta, legal Coisa mais saudável do jogo Se vir em checkpoint Que buga, às vezes pode crashar o jogo É nóis Subir nesse que é um lugar semi-escuro Pelo menos esse ambiente aqui do underground Tá me lembrando do 1-3 Por algum motivo Olha, não faz como esses caras, viu? Não percam a cabeça Esse aí eu até perdi de vista Tá, tá aqui, ó Agora sim Ele levou Bateu uma bolinha com a cabeça dele Botou a época romana, né? Chutando caveira O feio dá bem aqui pra pegar, né? Imagina a expectativa ali, né? Eu chego perto e bum Se ela fosse o Jossima, eu acho que eles iam fazer uma trollagem dessa Na boa Se fosse Doom também, né? Os caras gostam de trollar Tá, tem umas salas aqui meio escondidas Que não posso passar Acho que dá segundo Então eu posso ir pra lá ou eu posso dar uma olhada aqui? Dá uma olhada aqui O pior é que eu acho que ele vai ser o... O último principal Tentei pianinho, pianinho A verdade é que eles iam ficar no escuro É, eles percebem o escuro Não rola 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 Isso que é legal Isso que é legal Deixa o celular pra sair por baixo Não, valeu Mano, aqui o nível mínimo de dificuldade é o motherfucking exército russo Com vocês Passar nada não Vamos lá Hum, essa última parte eu não tava esperando Quase que eu morro Mas como aqui é qualidade, né Olha as qualidades no gameplay No vídeo não, né Mas no gameplay no geral Cê pá, né Cara na boa Se eu gravar isso aqui com câmera Daí sim Seria um jogo de terror Não sei se eu devia fazer isso Mas tá Vamo lá Mas tá legal Tô fazendo tudo Desmuchando aqui Que que é isso Ah, é Separ o negócio Que ele tava desconectado E eu tinha que tirar o negócio da frente Separar isso E eu não percebi Ah, é exatamente isso Esse aqui é o ótimo do secundário E eu tenho que colocar na primária, né Sendo que ele tava bugado No primário E eu tinha que tirar o negócio Pra não ser fritado Mas eu toco a musiquinha toda vez que eu mexo Tá ligado Tá no certo Eu não toco a musiquinha Não é boa Isso aí ficou mó clichê Ah, é Bora lá Acho que é isso aí mesmo É isso que eu tinha que fazer Não, o jeito agora é voltar Todo aquele caminho Só pra assustar vocês Vão continuar falando aqui Tá Porque eu tô ligado Assustar mais os besteira que eu falo Que o jogo que eu jogo Ah, vocês de novo, não Space Invaders de volta, não Não, daí o cara Daí o cara fala Iron Maiden, não Ah, é Nossa, cara Eu ponho altas referências À coisa antiga, viu Posqueiras antigas Principalmente Morreu tudo? Morreu tudo Tá ótimo O que mais temos? Nada Nada, nada, nada Por nada A posição do blá 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 Talvez aqui tenha alguma coisa Talvez não Curto muito fazer isso Será que eu não sabia Se será que eu vou precisar? Não sei Mas eu vou Vou lá pra baixo Do mesmo jeito Será que eu tentei Entrar por aqui Ou por aqui? Só ser idiota Não se preocupe Que legal, hein Sepa, se eu quero Que vai dar zica Sepa Leve impressão minha Só pra zoar Outra coisa, cara O Extracted Report É bem mais tenso Que isso aqui Isso aqui é Tranquilo demais Só que andar num parque Praticamente Que negócio Ela tem uma dificuldade maior Tá, eu já abri ali o negócio Você vai ter que vir aqui em cima E desativar Vou ativar outra coisa Interessante Mais uma péssima ideia Cara, o bom é que As interessantes justiciais são tão burras Que eu mato na 12 mesmo Tranquilo Ah, e agora eu lembrei A próxima parte é tensa Eu acho que eu não devia estar jogando de madrugada Isso aqui Só acho Nem Nem pior Mas, cara Porra, isso é melhor eu ter ficado dormindo Do que é Vamos que vem gravar uma coisa dessa Mas é nóis E esses robôs não são nem nada Deve mais dizer eu me fudo Então tá bom, cara Legal, eu tenho que acabar com o reator E fuder com esse lugar Eles vão ter que liberar uma coisa meio ruim Aqui, você já vê Daqui a pouquinho Tchau Tchau Tchau